Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o meu apartamento, né, como eu prometi no outro vídeo. Vim falar pra vocês quanto é que eu pago aqui, como foi que eu encontrei esse apartamento, assim, num caso tão facilitado, né, facilitado que eu falo pra vocês. É assim, que eu aluguei esse apartamento por uma temporada um pouco longa. Por exemplo, por dois meses eu aluguei. Então, assim, gente, aqui na Praia Grande é muito difícil um dono de apartamento querer alugar um apartamento pra você no período de um mês, dois, três meses. Na verdade, é muito difícil mesmo. Você tem que ganhar na loteria pra poder conseguir apartamento por esse período. Então, assim, por que eu quis num período tão culto? Porque, assim, como eu não conhecia aqui a Praia Grande, eu queria primeiro vir pra cá, conhecer a cidade pra saber se eu vou me adaptar, se eu vou gostar, pra mim depois procurar um apartamento, vamos botar aí do meu gosto, né? Esse apartamento aqui que eu tô, fica na zona da Guilhermina. Na verdade, fica bem no meio. Eu tô entre aviação e tô entre o canto do forte. Praticamente eu tô na zona 1, né? Porque existe a zona 1, zona 2 e zona 3. Quanto mais a zona for pra trás, o apartamento ou a casa que vocês forem alugar é mais barato. Aqui na zona 1, geralmente, é mais caro. Então, assim, por onde eu consegui esse apartamento? Esse apartamento aqui eu consegui pelo Facebook, pelo Marketplace. Lá, se vocês quiserem alugar apartamento diretamente com proprietário, sem burocracia de imobiliária, eu aconselho pra vocês buscar pelo Marketplace. Vocês colocam lá apartamento pra alugar Praia Grande ou apartamento pra alugar onde quer que vocês queiram morar. É bem mais fácil de vocês conseguir apartamento mais barato e diretamente com proprietário, sem burocracia. Então, assim, gente, qual o valor desse apartamento? O valor desse apartamento, R$ 1.500. O dono fez um desconto aí de R$ 150,00. Ficou por R$ 1.350,50. E o que é que tá incluso? Tá incluso IPTU, tá incluso condomínio e água. O gás não é gás encanado, é gás normal mesmo. Aqui a gente compra gás. Não tá incluso luz. A luz você paga a parte, né? Quanto foi que deu de luz nesse período que eu tô aqui? O mês fechado, a gente gastou R$ 150,00. É tomando banho de água quente. A gente não usa micro-ondas. Lembrando pra vocês que a gente não usa micro-ondas. O dono até falou que a luz veio tá um pouco barata, né? Eu acho que deve ser pelo fato de eu desligar todas as tomadas. Tirar da parede as tomadas. Porque esse negócio aí gasta bastante energia. Então, assim, gente. Precisou de calção? Precisou de garantia? Isso, aquilo, outro. Esse apartamento aqui não precisou de nada. Se eu quisesse alugar, vamos botar aí, por três meses, eu teria que pagar os três meses junto. Como eu fiz, tipo, uma jogada, né? Eu pedi pra alugar por um mês. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi, eu gostei do apartamento. Eu falei assim, não, você pode me alugar por mais um mês? Aí ele falou, não, beleza, eu posso. Aí eu peguei e dei o outro dinheiro pra ele. Isso, no caso, faltando 20 dias antes de vencer o segundo mês que vai ser agora. Então, assim, gente. Lembrando pra vocês que aqui é muito difícil você conseguir alugar apartamento por esse período. Geralmente, os donos aqui que alugar por temporada curta, né? Um final de semana, no máximo uns 10 dias. Porque aí vai sair praticamente 10 dias um apartamento aqui. Vai sair pelo preço que eu tô pagando aqui por mês. Realmente, Praia Grande, eu achei, no caso dos alquileres, né? Dos aluguéis, eu achei um pouco que tá caro. E, assim, lembrando, gente, que esse apartamento aqui, ele é completo. Ele tem de tudo. Tem televisão, tem som, tem várias camas. É um apartamento que cabe 8 pessoas, tem mesa. Eu fiz um vídeo mostrando pra você a parte do apartamento, da sala, dos quartos. Eu só não fiz o vídeo mostrar na cozinha, porque a cozinha, como tá um pouco suja, então, não quis mostrar um pouco da sujeira lá. Mas a cozinha tem tudo. Tem geladeira, tem todos os índices de cozinha, liquidificador, tem até panela de pressão. Só não tem coscoiseira. A coscoiseira eu trouxe de casa pra fazer um pão de milho, né? Então, assim, gente, não tem máquina de lavar roupa aqui. A gente lava a roupa na mão e estende aí e tá. E passa aí uns dias pra secar. Porque como esse apartamento fica no fundo e tem vários apartamentos maiores do lado, então, praticamente, esse apartamento aqui não entra só. Esse é o motivo que eu vou sair desse apartamento, mas isso aí já é assunto pra outro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o outro apartamento que eu vou alugar, que não é apartamento por temporada, vai ser apartamento por contrato, porque eu não consegui arrumar apartamento por temporada no valor que eu queria. Vamos botar aí que você quer pagar 2 mil, 1.800, 3 mil no apartamento por temporada? Só o que tem. Só vocês entrarem no site Iambi, né? Não sei como se chama. Aí vocês vão encontrar os apartamentos que eles alugam por temporada, assim, larga, assim, de um mês, dois meses. Mas, assim, pelo Facebook, pelo Mercado Livre, vocês não encontram. Pode até encontrar, tiver sorte de encontrar alguém que alugue pra vocês por esse período e no valor baixo, como eu consegui esse daqui. Depois eu vou fazer outro vídeo, né? Mostrando pra vocês o outro apartamento, a zona que eu vou ficar e tudo, que é um pouco diferente dessa. Então, gente, assim, o que é que eu precisei pra alugar esse apartamento? Só o dinheiro do aluguel. Eu depositei o dinheiro do aluguel pra ele e ele já reservou o apartamento pra mim. Vai fazer dois meses que a gente tá nesse apartamento, né? O motivo que a gente não vai fazer nesse apartamento é porque ele é um pouco grande pra mim, pro meu namorado. Eu acho ele um pouco grande. Não entra luz, de jeito nenhum. Não tem terraça, não tem aquela terracinha pra você ir lá no final da tarde, tomar um café. É sentir um pouco de aire, né? Um pouco de ar. Isso é o que faz falta nesse apartamento. Por isso que a gente decidiu alugar outro apartamento. Então, assim, gente, eu vou mostrar agora o apartamento pra vocês, né? É um vídeo que eu fiz à parte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você tiver alguma dúvida, bote aqui nos comentários que quando eu vejo, eu respondo. Se eu não respondi o comentário de vocês é porque realmente eu não vi. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha pra algum amigo seu que pretende vir morar aqui na Praia Grande. E é isso, gente. Beijos! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, esse é o apartamento que eu estou atualmente, né? Espero que vocês tenham gostando. Qualquer dúvida, vocês me falam aqui no comentário. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de fora do apartamento, né? Eu vou mostrar pra vocês a parte de fora do apartamento. Eu vou mostrar pra vocês a parte de fora do apartamento. do apartamento, né? Eu vou mostrar pra vocês, né? Aí do meu lado, aqui tem a entrada pra banhista, desse lado aqui já fica o estacionamento, né? Desse lado aqui, ó, é um estacionamento coletivo pra você deixar o carro. E, bom, gente, não tem tanto segredo. E eu vou mostrar pra vocês também aqui a frente do prédio, pra vocês verem que é um prédio...